Acabou. Já tô nos meus aposentos já. Eu não vou nem pra aí que daqui a pouco é pâncer. Vai me deixar solo, amigo! Sim. Fiquei logo essa merda aí. Cheio de fome, pô. Quer morrer? Não. Quero comer pra baralho. Mais um dia? Aham. Sabe como vai ser minha janta hoje? Hum. Leite, cereal, banana e mamão. Que noho! Fude oho! Não, nem vem pra cá! Se ele aparecer aqui, eu tô fedido. Não parei a hidroca tudo. Ativa o meu chicrete. Qualquer. Qualquer lugar menos aqui. Não vem agora, não. Ele vem no próximo. Qualquer coisa eu compro, tendo que tirar o... 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 Doce? Mas não vem agora. O... Eu tô indo para aí. Morra! É que tava de��io trimpou... Eu vou fechar a janela. Eu vou fechar a janela. Peraí que eu vou fechar não. Eu vou fechar o Q ali. Tranquilão, eu vou ficar aqui. Amiga! Próximo é panza, certeza. Três. Eu vou fechar o Q. Tô com uma gondola. Ah não, caramba, que susto. Puta merda! Azeita aí! Eu vim comprar um chiclete, vou tentar tirar o Dettman. Caralho, que susto filha da mãe. Tu veio junto? Claro, pô. Como que tu veio junto? Ah, eu tava lá dentro. Eu ia pegar a parada, aí tu teleportou na hora. Ainda peguei. Atenção do elemento de tal maneira... Eu posso ir doer agora. Tem tanto o que fazer. Porque perdo meu tempo com esforços tão inconsequentes. Carpenterro! Acabou aí? Acabou. Precisa tirar o Death Machine. Pô, a gondola então acho que tipo assim... Foi mais de cinco, mas não foi cinco só seu, só meu. Foi... Death Machine. Tem que ser só cinco só de um play, tá ligado? Teleférico chamando. Agora eu perdi a conta. Mas tem que ser isso. Ah, você perdeu a conta uma hora, vem. Teleférico chegando. Tá, mas é isso. Tem que ser cinco seu e cinco meu. Vem, amigo. Mataram o Panzer. Quando ela desce na Hinner. É o seu lugar que a gente pode camperar... Ah, não. Mas a gente abriu aquela porta ali do Relay. Não, mas é o lugar mais seguro aí. Porque aí tem saída. Lombrou, sai. O que? Fez barulho estranhão. Parecia que alguém tava engasgado. Quando a gente voa ali, vou pula-pula. Amigo, nós todos somos que? Só não tu. Com essa arminha rosa, pô. Se prepara, amigo. Vai ficar todo azul aí dentro. Estou em Avatar, amigo. Pega aí, pega aí. Pega aí atrás de tu. Pega, 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 pega. Não. Ai. Cadê o Covid hoje, né? Um já foi. Um dos status é o outro. Já foi também. Não sei se tem que ser. Vai estar no Covid, vai estar no Covid. Não, não sei se tem que ser. Não. A ganância me encoraja com o inimigos. Tem outro aí? Não. Então acabou. Estamos no 29 agora. Ou 30. Vai dando um porvel lá que eu tô vendo a janela aqui. Vai atirando a frente, tirando a frente. E saiu da janela. Saiu. Vai dar ruim. Vai dar mesmo. Vai dar mesmo. Vai, vai, vai. O que voar aqui? O que voar aqui? Vamos ver o que voar aqui. O que voar aqui? Não. Mas não resta espaço pra isso, não é um coração. Tem uma gomba lá também. O Takeo parece precisar me ajudar. Show. Essa da Death Machine, todo mundo pega? Ou não? Pra quem pegar o chiclete que pega a Death Machine. Você soltou dois, né? É. Um você pegou e o outro eu peguei. Ah, pra lá. Esse método de viagem, embora não seja muito seguro, é eficiente. Tenho coisas mais importantes que reparar, como o Universo. Por exemplo, quando esse vídeo saiu, a DLC já saiu. Por exemplo, quando esse vídeo saiu, a DLC já saiu. Vai, tô vermelho. Ai, tô vermelho. Ai. Estilo pro Kill. Sai, show da puta. A operação foi um sucesso. É hora do saltar. Químico. Agora eu não vou usar. Sou um doutor, cirurgião, cientista. Não, um capiteiro. BRM. Pô, tu atira no R2? Aham. Poxa, amigo. Vamos mudar isso aí. É sempre assim. Sempre igual. É sempre assim. Sempre igual. É sempre igual. Começam aqui. Precisa lutar. e aí eu tenho que parar para lembrar ainda claro acho que é tipo que por veridos um bico agora você vê agora você não vê tá com rega não não o que fizesse uma merda nessa a nossa a 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 Cara, foi bom. E fomos nessa área ainda. É. Então valeu. Falou. Deixa eu ver se eu não adiantar. Tchau, cara. Um, dois.